Rodrigo Orenco de férias a partir de hoje, enquanto isso, João Pedro Mello traz para nós o noticiário de Brasília. Qual o destaque desta terça-feira, a análise dos vetos? João Pedro, bom dia para você. Oi, Miguel, bom dia a você, a Sheila, a Carla e também a todos os nossos ouvintes. Pois é, a análise de vetos que está marcada pelo Congresso Nacional para amanhã, esse é o grande destaque dessa semana e, claro, o grande destaque também é aquele veto à desoneração. Ele, por enquanto, não está previsto para ser analisado ao longo dessa semana. É preciso que seja marcada uma nova sessão, então, do Congresso Nacional para analisar esse veto, que chama muito a atenção desde a época do início da pandemia, porque as empresas estão alegando que podem ser prejudicadas caso esse dispositivo, de fato, continue vetado. Então, a tendência é de que essa sessão dessa quarta-feira analise principalmente alguns pontos do pacote anticrime. Esses são os principais, estão na primeira lista, vamos dizer assim, de vetos. São pelo menos 43 que estão na pauta do Congresso Nacional. Por enquanto, a tendência é de que sejam analisados 17 na sessão dessa quarta-feira e aí deve ser marcada uma nova sessão, então, para análise de mais vetos. Por enquanto, não há acordo com relação a todos os vetos que estão na pauta, então a tendência é de que seja uma sessão demorada mesmo para análise dessas situações. A tendência é de que, como ocorreu na semana passada, comece, então, pela Câmara dos Deputados e depois vá para o Senado Federal. Por enquanto, o que a gente sabe é que essa sessão, então, está marcada para amanhã, para o período da manhã na Câmara dos Deputados e para o período da tarde no Senado Federal. Devem ser analisados aí na faixa de 17, 18 vetos para completar aí a lista dos que faltam ainda. A tendência é de que a desoneração, então, seja analisada somente na semana que vem. E, olha, se tudo der certo, porque não tem consenso, está longe disso, João Pedro, então, a possibilidade... Aliás, a ideia é que passem agora aqueles vetos em que há um pouco mais de consenso, digamos assim, que há concordância para que passem logo, e esse da desoneração vai ficando para frente, para frente, para frente. Tudo indica que não necessariamente até na semana que vem. O calendário é esse, semana que vem, mas vamos aguardar, né? É exatamente isso, viu, Sheila? A tendência é de que seja na semana que vem, mas, por enquanto, a gente tem que aguardar uma série de acordos, né, que devem ser costurados entre o presidente do Congresso Nacional e os líderes partidários. A tendência é de que tenha uma reunião no início da semana que vem para definir aí a pauta de votação desses vetos. O que a gente sabe é que são 17 na sessão dessa quarta-feira e que esse da desoneração, por enquanto, está sendo empurrado. Vai indo para frente, para frente, para frente. Tendência de que seja na semana que vem, mas, claro, se esse acordo for costurado na reunião aí partidária, ou em reunião de líderes da próxima segunda-feira. Valeu, João Pedro. Bom trabalho para você. Valeu. Um abraço a todos.